Traficante arrependido se entrega à polícia. Quem conta essa história pra gente é... é... Paula Louvão! Boa tarde a você. Oi Henrique, boa tarde a você, boa tarde a todos. Uma situação no mínimo inusitada, afinal não é todo dia que a polícia é surpreendida com uma atitude dessa. Uma pessoa arrependida dos seus crimes. Quem vai contar pra gente o que aconteceu é o tenente João Gabriel, a gente tá aqui com ele. Isso aconteceu ontem, esse rapaz de 18 anos decidiu se entregar à polícia? Exato, aconteceu ontem por volta de 20 horas. A viatura estava em patrulhamento no pistão sul, avistou um elemento na atitude suspeita. Ele ao visualizar a viatura chamou os policiais, dizendo que estava arrependido de ser traficante e se entregou. Se entregou na hora? Se entregou. E ele tinha droga com ele? Tinha mais de um quilo de maconha e uma balança de precisão. E o que aconteceu com esse cidadão? É, ele foi autuado por tráfico de drogas. Preso em flagrante? Em flagrante. Foi levado então pra delegacia? Isso, pra 21ª, tinha passagem já por tráfico de drogas e por roubo. No mínimo uma situação inusitada, né? Vocês, entre vocês policiais e os policiais que atenderam a sua ocorrência, o que vocês comentam? É um fato inusitado. Isso não acontece todo dia, né? Talvez pelo espírito natalino, né? Se arrependeu e se entregou? Se arrependeu e se entregou. Pois é, Henrique. Acho que foi mais ou menos isso mesmo, né? O espírito natalino acabou fazendo com que esse rapaz de 18 anos aí pensasse, repensasse. Avistou a viatura da polícia militar. Acenou pros policiais. Os policiais chegaram e aí ele se entregou. Inclusive tinha droga com ele, né? Mais ou menos um quilo de maconha. Se entregou e ele foi encaminhado então pra 21ª delegacia de polícia aqui em Taguatinga. Henrique? É, ele é jovem, né, Paula? Tomara que ele tenha se tocado, que ainda tem muita coisa pra ele viver, né? Que ele pague junto à justiça o que tem que ser pago e depois retorna pra sociedade na boa, agindo como todo cidadão deve agir. Muito obrigado a você por hora. Muito obrigado à polícia militar que agiu prontamente. Dessa vez, facin, facin com muita facilidade porque o traficante falou assim... Ô, 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 seu polícia! É aqui, vem aqui, vem aqui, seu polícia. Opa! Olha, seu polícia, eu sou traficante, me leva preso. Pronto.